Só tava pensando em vender o PC, tô sem ninguém pra jogar, tô fazendo certo? Ué, tu não precisa de ninguém pra jogar não, cara? Não tô jogando aqui todo dia sozinho? Tu pode achar pessoas, cara. Tu não tem amigo, mas vai ter, pô. Joga lá e tal, que não sei o que. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Ih, tá com o Marco do Eagle. Boa noite. É, então, melhor você vender teu PC, mano. Acho que não dá certo não, velho. Eu tentei, mano. Oh, meu Deus. Eu não pique, irmão. Ah, agora salva. Tá louco, cara. Toma, toma, toma. Meu Deus, família. Meu Deus, o que que aconteceu aqui, cara? Foi pra usar o The Edge, família. Tudo calculado, relaxa, porra. Tu acha que eu caí de propósito? Tu acha que eu caí sem querer, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? Tudo calculado aqui, Fiat. Tô sabendo, vai. Meu Deus, que perigo, velho. Se ele subir aqui, eu tô morto, mano. Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada! Eu só desço com M1. Aí eu fiquei naquela. Vou? Não vou. Vou? Não vou. O que? Pô, qual é a Sousa? Chora aí, cara, tá mentindo para os seus telespectadores? Como assim, cara? Como assim, cara? Camper, 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 Camper. Olha o sensor de Camper apitando pi 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 Eita, 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 eita! Ahahahahaha! Ahahahahaha! Foi, desce. Acho que não, foi, acho que eu salvei. Ahahahahah! Ah! Ah, ela caiu? Ah não, foi outra. Ahahahahaha! Parece que tá aqui até agora. Vai no mer! Ahhhhh! Ahhhhh! Caralho! Acho que deu errado o meu plano, fama. Ahhhhh! Peraí! Peraí! Ah! Ahahahahaha! Que é isso, Trapper? Nossa! Ahahahahaha! Caralho, velho! Eu ia matar ela! Ahahah! Eu ia matar ela! Eu ia matar ela! Eu ia matar ela! Eu ia matar ela! Ahahah! Eu ia matar ela! Ahahahahaha! Até ele vir pra onde eu tô, ele vai desistir! É! Realmente! Eu ia matar ela! Eu ia matar ela! Eu ia matar ela! Eu ia matar ela! Ahahahahaha! Eu ia matar ela! Caralho! Ah, tá de hack! Tá de hack, família! Isso é hack! Isso é hack! É mentira! Aaaaah! Ahhhh! Aaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Caralho! Que isso, cara? Que isso, cara? Que p*** essa que ele tá fazendo? Não, deixa eu curar ela. Deixa eu curar ela. Ai, nice. Só que eu vou morrer agora. Meu... Meu amigo. Quase que ele pegou, ele me pegou, velho. Ah, acabou que eu nem vou matar. Que mané. Que azar, mano. Ela foi dropar a pallet, mano. Fazer o cara dropar a pallet aqui. Eu vou botar uma camiseta, cara. Eu vou morrer ou ligoar. Que que tu quer, fiata? Primeiramente, eu que sou a bruxa e você é falsa. Segundamente. Não me estressa, não, que eu já tô toda pra virada. Terceiramente. Eu sei dar magia e você, não. Escuta aqui, fiata! Bora fazer um gerador ali, tá? E não me estressa, não. Que eu já tô ficando puto com você. Mano, você tem demência? Ah, de novo a minha internet trolando, cara. O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo? Não sei nem se caiu a live agora, velho. Tá impulsivo jogar, cara. Sai fora! O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? Gente! Gente! Dessa vez eu vou aqui de... De une! Tá. Ei, deixa eu te falar. Acabei de receber um gank de um Souza Sou. O que que é um gank? Um gank é o cara que acabou de terminar a live dele e jogou todos os caras que estavam assistindo lá pra cá. Caraca, cê. É... Souza Sou é animal. Aí, homenagem, é ele. Eu tô jogando o jogo que ele tava jogando. É mesmo? É, que eu não sei qual é. Ele é streamer? Ele é. Ah, que foda. Aí, Souza Sou? Souza Sou, cara. Mais fera do Brasil. Souza Sou, zika do baile. Ele é o zika do baile, velho. Souza voltou aí do Enem. Dá uma dica pra desestressar? Uma dica? Hum... Ouve essa música aqui. Eu gasto como,川ガinh writeu em uma loja, ah, que vai parar ele mesmo? Mas... Vou jogar aqui na mafalee... trailersечь tudo pra 你, intermedião. Euring como, acomoda, 조me. Moi, eu ajudo aqui na mafalee... Laperae em uma loja, é ele. Acredita, 64, football, 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 áprrica, football. Aham, aham, aham E nem se cura